Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de miniatura do Velozes e Furiosos, vamos lá. Olha isso rapaziada. Deixa eu abrir aqui a portinha pra vocês verem. Olha esse carrinho que lindo rapaziada. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E aqui o Fusco é todo baleado. E aqui o Fusco é todo baleado. E aqui mais um Skyline. Aqui tá o aerofólio dele né. Que minha esposa quebrou. Aqui temos a caminhonete rapaziada. Do Brian. Olha que carrinho lindo. E esse aqui é o meu preferido rapaziada. Eu amo esse carro cara. Eu sou apaixonado nesse carro. O Eclipse. Olha que carrinho lindo cara. Isso aqui também. Pra quem gosta hein. É. E esse aqui. E esse aqui foi o do último filme né rapaziada. O último carro que o Brian Dirige tranquilo Sopa Essa hamburguinha aqui é que eu gosto Não tem nada a ver com o Velocity Braga Mas é porque eu gosto Mas esse sim é do Velocity Braga Então rapaziada Esses são meus brinquedos E mano eu sou fanático Eu não tenho todos ainda Mas com certeza um dia Eu vou completar essa coleção E eu vou mostrar detalhe por detalhe De cada um para vocês Fica com o vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.